Fala galera chique e bacanizada que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo? Graças a Deus tá tudo bem Olha aqui ó, camisa moiada menino, suado Nós tava fazendo sabe o que? Fazendo cerca É, não sei se tá achando que é brincadeira Sextou né, sextou e nós aqui agarrados fazendo cerca Olha lá, mulona velha batida que tá aqui pra prender na lida menino Pra chegar junto no pé do boi Tá ali a danadinha, porque os negócios aqui tá ficando meio trabalhosos né Vamos mostrar mulona aqui pra fazer um serviço né Turma, hoje eu vim mostrar um gado pra vocês extra Um gado que, falar pra vocês viu Já tinha um tempo que não é mostrado esse tipo de gado Mas vamos mostrar agora, vamos comentar aí Pra gente ver o preço que tá esse tipo de gado né Porque assim, aqui no canal Produto Rural tem de tudo um pouco Desde o gado bão até o gabiru Nós tem de tudo um pouquinho pra manter vocês atualizados, beleza? Galera, pra você que não é seguidor do nosso canal Tá vendo esse vídeo pela primeira vez Já segue nós aí Gostou do vídeo? Mete o dedão no like, dá uma força pro canal Produto Rural Crescer cada dia mais e mais Não só o canal Produto Rural A família Produto Rural Crescer cada dia mais e mais E outra coisa hein Lembrando vocês Que todas as terças-feiras a partir das 19h Nós teremos live ao vivo No canal Produto Rural Sempre abordando um tema aí Sempre vamos tá colocando um tema em pauta aí Que tá rodando no mercado né Talvez aí Uma dúvida que a turma tem Uns comentários que eu vejo sempre no canal Eu vou trazer Selecionar e vamos fazer Live ao vivo em cima desses comentários Como é que tá o preço do boi Como é que tá o preço da vaca Qual que é o melhor segmento hoje Na área da compra e venda do bovino Cria, recria, engorda Então todas as terças-feiras a partir das 19h Essa terça-feira agora A gente vai falar sobre compra e venda de animais Então você que quer aprender a comprar Aprender a vender O pouquinho que a gente sabe A gente vai passar pra vocês Terça-feira a partir das 19h Aprendendo com o canal Produto Rural Comprar e vender animais Vamos lá, segue o firma aí Vamos mostrar Olha aqui Bezerrada Da prateleira de cima Não pode nem falar Bezerrada mais É turma Porque aqui São os rapazinhos já Tudo acima de 13 meses Tem uns aqui até mais erados Olha aí pra vocês verem Vamos ver se não é parceiro Aqui devagarzinho Pra vocês verem Que gadão extra Olha aí Vai desfilar aqui pra vocês verem Tudo garrotadinha Um gado muito bom de raça Um gado batocado Do tipo que a galera gosta Olha lá pra vocês verem Esse aqui é o azul legão Pensa num garrotinho ajeitado Poucos de cor que tem Mas é padrão Olha lá Vamos Vamos Vem Vem Olha aí que garrotada boa Extra, 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 extra Uns garrotinhos que dá gosto de ver Uma garrotada dessa aqui agora Num pasto bão Um proteinado de médio consumo Porque nessa época Guardazaga Não precisa nem dar de alto consumo não Proteinado de médio consumo Vocês vão ter boi Mas é rápido Aqui vira boi rápido Aqui tem era Tem qualidade Tem genética Tem padrão Então vai virar boi rapidinho Aqui é só ter um pouquinho De dedicação com eles Comprar um sal mineral aí De melhor qualidade Um proteinado de melhor qualidade E deixar os bichão virar boi Um gado desse aqui Pesando aí na casa De 230 quilos É 250 quilos Uma bezerrada que já tá Pode falar que é Garrotadinha né Já virando garrotinho né Um gado desse aqui na nossa região Hoje turma Em torno aí de Dois e duzentos Dois cento e cinquenta Dois e duzentos A gente compra um gado desse aqui Tem gente que vai comentar aí E falar assim Ah mas Um gado desse aqui na minha região É mais barato Turma A gente as vezes pode até encontrar Mas é sorte Um gado desse aqui Por menos que esse aqui Na nossa região É só se for no leilão E num dia ruim né Num leilão Num dia ruim Incapaz a gente encontrar Até mais barato Mas isso aí É igual Jogar na loteria né Não é todo dia que acerta Não é lá em vez em quando né Olha aí pra vocês Que gadão mais chique Então igual eu falei pra vocês É um gado que tem aí 14 pra 16 meses Já subindo já Num é bezerrinho É um gado já formado Um gado preparado Aqui pra frente É só Virar boi Há quem fala Ah mas não dá lucro Tinha que comprar mais zerado Turma Mas se você for comprar Um gado desse aqui Mais zerado um pouquinho Sai mais caro também né É um gado aí Que já sai Na casa de R$2,400 R$2,500 Então é melhor Comprar um gado desse aqui Que é mais barato um pouquinho né Fica melhor Olha aí pra vocês verem De rada extra Extra Gado padrão Gado que Que vira boi rápido demais né Aqui é o famoso Boi China Não sou muito a favor Desse tal de boi China Não Porque isso aí atrapalhou Foi muito o mercado Mas isso aqui Dá o famoso boi China né Rapidinho Dá boi aí de R$19,00 Arroba R$20,00 Arroba Rapidinho Aqui você já coloca No coxo No confinamento Isso aqui pega um passapão Que rapidinho tá Podendo jogar dentro Do confinamento Olha aí Então galera Comenta no vídeo aí Participa Você Que é nosso seguidor Nosso fiel seguidor Nossos amigos né Semana que vem Terça-feira Conto com vocês na live A partir das 19 horas Essa última live Que a gente fez aí Muita gente Participou Você que não tem condição De participar da live Ela fica gravada no YouTube Depois você vai lá E assiste a live Pra você ver A conversa Que a gente teve O bate-papo Que a gente teve Sempre comentando De onde é a turma Que tá participando Sempre De enaltecer A galera Que faz parte Do canal Produto Vural Porque nós é uma família Que cada dia Vem crescendo mais e mais Se Deus quiser Esse ano de 2024 Vamos passar Vamos passar de 200 mil Seguidores aí A turma Que vem chegando junto Esse ano de 2023 Que passou Muita gente nova Chegou Muitas perguntas Muitas respostas Muitas dúvidas tiradas A galera Que tem uma dúvida maior Sempre chamando a gente Lá no Instagram Vamos bater um papo E vamos colocar As atualizações Pra vocês Em tempo real Beleza turma Então Desejar um ótimo final De semana pra vocês Papai do céu Posso iluminar Seu lar Sua família Que dê tudo certo Pra gente Seguir firme Na batida Pra gente não Errar Porque esse ano de 2024 É o ano da gente Rever a situação da pecuária Situação da pecuária A qual que A gente tá sendo aí Muito injustiçado Com os preços Injustiçado aí Com alguns Acontecimentos Que vem tendo aí Pro lado da pecuária Mas se Deus quiser A gente é mais forte Unidos nós somos Mais forte E vamos vencer Seja o que Deus quiser Ele tá olhando lá Por cima Tá olhando os filhos Dele aqui embaixo Os filhos do trabalhador Quem sua camisa Quem põe a carne vermelha Na mesa Do mundo inteiro Então ele sabe O valor que a gente tem Então tchau Obrigado Porque todos Com Deus Afeita E aí